... que não perde tempo em gabinete, vai lá e faz, não espera por acordos de paz que nunca acontecem, nem o fim de conflitos milenares que não se resolvem. Uma ONG israelense abreviou caminhos e decidiu salvar vidas, vidas de crianças de todas as nacionalidades. Veja na reportagem do correspondente da Globo no Oriente Médio, Ari Peixoto. Saad já tem apenas um ano e cinco meses e já enfrenta o primeiro grande desafio da vida, fazer uma cirurgia no coração que pode parar a qualquer momento por um defeito congênito. Internada no Centro Médico Wolfson, em Hulon, centro de Israel, a pequena palestina teve a operação patrocinada pela ONG israelense Save a Child's Heart, salve o coração de uma criança. Criada em 95, a ONG já atendeu a 2.200 meninos e meninas que em seus países de origem teriam poucas chances de sobrevivência. A maioria veio da Cisjordânia, como Gaida, que vive em Nábulos. Também há romenos, russos, chineses e jordanianos na lista. Ou iraquianos, como Hamza, que não para de andar pelo hospital. Muitos são africanos. Edmond, de Gana, parece assustado com a movimentação. Mas a mãe dele, Vitória, é só felicidade. Mariana veio de Angola com a filha Rosa de um ano e 11 meses. Com a cirurgia já marcada, está confiante na recuperação da filha. Estou muito feliz. Você confia que ela vai ficar boa? Sim, confio, sim, a Deus também. Vemos milagres todos os dias, diz o chefe do CTI pediátrico, Sion Ruri. E completa. O que conta é ver os resultados, salvar vidas. Desde o momento em que chegam a Israel para a cirurgia, até depois de serem operadas, todas as crianças são trazidas para uma casa aqui na cidade de Azur, a 10 minutos de distância do hospital. Crianças com menos de 3 anos vêm com as mães. As maiores são acompanhadas por enfermeiras. O tempo médio de permanência entre o período de adaptação e o pós-operatório costuma ser de 2 meses, mas em alguns casos, os médicos podem decidir que a criança deve ficar aqui por mais tempo. Fernando chegou a 6 meses. Os médicos descobriram que antes de operar o coração, precisavam tratá-lo da tuberculose descoberta nos primeiros exames. Hoje, o angolano é um menino ativo como qualquer outro de 9 anos. Esperto, vive brincando com as voluntárias, que ajudam na conservação da casa e dividem a atenção das crianças com as mães e os responsáveis. Ele nem se impressiona com a chegada de um dos mais famosos cantores israelenses, Idan Reishel, embaixador da ONG. Ele vai ao Brasil em dezembro para fazer shows e lançar o Save a Child's Heart no país. Idan diz que espera ver a juventude brasileira engajada no projeto, que para ele, além de resolver os problemas cardíacos, enche de boas vibrações os corações infantis.